Demorou 3 anos, mas chegou e eu testei. Nesse vídeo eu vou te passar todas as informações e apresentar oficialmente Planície Esmeralda, o novo mapa competitivo que promete chegar pra balançar o jogo e tirar a poeira dos mapas atuais. Seria esse o melhor ou pior mapa já lançado? Você vai descobrir agora lembrando que o mapa ele tá em testes por enquanto no TTS Lab do PC e se tudo der certo ele chega entre abril e maio no servidor final em todas as plataformas. Na semana passada a gente teve a oportunidade de testar em duas partidas bem disputadas o novo mapa Planície Esmeralda em português, que inclusive, o nominho feio viu, Castelo teria ficado muito mais legal, mas enfim. Acabou que a gente não testou tanto quanto eu gostaria, mas deu pra entender bem qual a pegada dele. O mapa ele se passa na Irlanda e é um mapa de tamanho médio que vai parecer muito menor do que ele realmente é quando você começar a jogar. Logo de cara o que eu tenho que enfatizar é que esse é um dos mapas mais bonitos do SID, fácil. Ele tem diversas áreas que remetem muito a essa ideia de algo relacionado a pedras preciosas e esmeralda mesmo. Se liga só nessa escadaria vermelha, por exemplo. O mapa ele é extremamente colorido, o que facilita na hora de passar as caos, como escada vermelha, sala azul, biblioteca, etc. Tem até mesmo um easter egg Assassin's Creed nesse mapa também. Igual mansão que tem diversas referências a Assassin's Creed, por exemplo. O mapa ele não é tão grande, mas ele tem muitas salinhas e superfícies com texturas diferentes na área interna. O que dá aquele ar de algo novo e até facilita a sua gameplay com qualquer que seja o operador. Com o Mazami fechando os pixels e visão da Clara Boia, o Capcom fechando as portas, pontos do mapa pra você jogar de 12 e por aí vai. Originalmente Planícia é um mapa pra combate a curta distância, mas dependendo do avanço que você faça, ele se torna perfeito pra aquela trocação a longa distância. A área externa do mapa também é gigantesca e tem poucas janelas. Então tira aquela preocupação de tomar spawn pick a qualquer momento, como é em Café ou Consulado, por exemplo. Sem contar que a decoração externa também é muito bem feita. Tem várias estátuas novas, o celeiro, toda aquela vegetação, tudo realmente comprovando que é uma parada nova. Mesmo existindo algumas decorações reutilizadas, como o próprio leão de mansão, o cavalo de fortaleza, dentre outros. Inclusive é engraçado que esse mapa ele parece um Frankenstein dos mapas. Jogando nele, de cara você bate o olho e lembra de Fortaleza e Universidade Barlet. Tanto que tem até imagens comparando esse mapa com Universidade e mostrando as grandes similaridades entre os dois mapas. Mas jogando nele você lembra tanto de chalé, mansão, litoral, cara, é bizarro. Ele é bem confuso de primeiro momento, mas em duas partidas eu já tinha pegado bem a arquitetura dele e ainda fiquei com aquela vontade de jogar mais. E se o mapa novo consegue te fazer sentir isso, pra mim ele cumpre o propósito dele. Um dos destaques desse mapa é essa área aberta aqui com a clarabóia. Essa região é a típica alto risco, alta recompensa. Nesse clipe, por exemplo, eu arrisquei um rapelzinho e o defensor nem imaginou que eu pudesse estar ali. Sem contar dessa opção, a gente descobriu que a movimentação pelo telhado e a área externa do mapa é bem tranquila. No telhado você ainda tem um buraco igual aquele de parque que te dá acesso à varanda e tudo mais. Essa clarabóia inclusive além de dar todo esse visual diferenciado pro mapa, ela dá visão de quase todo o segundo andar do mapa através de alguma câmera ou drone, que inclusive, graças a essas proteções aqui em cima, você pode coletar muito intel com algum drone ou câmera, seja atacante ou defensor. A visão do telhado em si é bem limitada, mas não é impossível conseguir algum pixel, então toma bastante cuidado com isso, viu? Outro ponto que eu curti bastante são os Bomb Sights. Os Bombes de baixo são bem mais voltados pra defesa mesmo, o ataque tem que forçar bastante aquele top control, senão fica bem difícil trabalhar. Mas as duas opções do segundo andar são simplesmente perfeitas, elas são muito 50-50. Os Bombes tem cover pra caramba, uma dosagem certa de paredes que são destrutíveis ou não, e o fato do mapa não ser tão grande agiliza bastante o seu tempo caçando os roamers por ele. Que já falando disso, homear nesse mapa é bem de boa. Como tem três escadas espalhadas pelo mapa e quase todo mapa tem teto varável, fazer alguma gameplay de pulso ou vertical de 12 é bem tranquilo. Claro, no começo vai ser bem difícil deixar as C4 posicionadas por baixo essas coisas, mas novamente essa é a graça de ter um mapa novo. Você não sabe o que tem que fazer e tem que conhecer a parada do zero, sabe? Eu sinceramente amei o que eu testei e acho firmemente que o mapa entra no meta. Ele vem pra balançar o map pool competitivo e com certeza vai fazer isso. Mas claro, ele tem ali seus problemas, ele não é perfeito. O principal defeito desse mapa é que ele tem muita salinha internamente, os corredores principais são longos, mas são muito estreitos. Então principalmente no console pra ter uma caveira de 12 deitada te esperando é muito fácil. Tem fortes chances desse mapa ser uma favela 2.0 e as escopetas dominarem o mapa. Eu espero que não, espero que a parte de utilizar as áreas pra gunfights a longa distância sejam mais populares quando o mapa chegar. E sim, Planície Esmeralda chega ainda nessa temporada no servidor final e chega na ranqueada também. E agora se vai entrar no competitivo bem ou não, a gente só vai descobrir lá pra temporada 3 ou 4 desse ano, após os 6 meses de quarentena obrigatórios. Mas e você? Curtiu o mapa ou ainda acha que precisa ver mais pra decidir? Tão ansioso pra testá-lo? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião também, hein? Eu vou tá deixando rolar um round que a gente fez pra vocês conseguirem entender mais ou menos como que funciona a gameplay por ele. E se você gostar, não se esqueça de compartilhar com seus amigos para me ajudar a um feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e... Até mais, galera! E dessa vez, pra eles usarem certo e corrigirem os bugs, né, Ubisoft? Quebra aqui, quebra aqui! Isso aqui quebra, será? Quebra, madeira. Ô Ibana, vem aqui comigo, vem aqui comigo, eu sou o Maverick. Dá pra abrir esse paredão agora. Amor, respira aí. Só cuidado, mano, porque ele dá com a salinha muito curta. Então não tem muita como trocar. Isso tem sete, isso tem sete. Obrigado, Jesus, tchau. Na porra! Meu Deus! Sério isso? Doze! Etapa esquerda. Ai, tomei do Kade, o Kade tá miado. Vai dar cara aqui, vai dar cara aí. Marca aí, marca aí, vou rever ele. Eu pulei, fi, tá não? Não tem aqui nada. Matou o Kade, boa. Pegou ela? Não, peguei o Kade. Queria falar, não, mas eu desenhei o Kade, velho. Mas matei. GC, tem um no ping, uma frouxa. Que não vai dar pra entrar. Eu consigo plantar, eu consigo plantar, eu consigo plantar. Na porta, na porta da direita, teste. Porta da direita, teste. Ai, caralho, tô muito preso. Bom, dá cover, dá cover então. Pronto, pronto, pra plantar, pra plantar. Com certeza? Tá atrás da mesa, mano. Tem uma Valk comigo. Subindo escada vermelha. Escada vermelha, miada, 10 de vida. Ah, tem frost. Tem jogo de frost. Tá. Froschou meu corpo. Vendeu pro frost aí, não vai? Ah, boa. Acabou muito. Vamos! Gostei, gostei, mano. Gostei. Esse cantinho aí é muito roubado, velho. É, aquele ali. É, mas aquilo ali também, pra você tomar uma C4 ali, é um 2, né? Gostei, então... Gostei, gostei.